Olá pessoal, aqui é o Tiago Pessoal, no último episódio da nossa série de GTA Vimos o nascimento da Trevor Phillips Industries Ok, a empresa do Trevor E vamos ver o que é que se vai passar neste episódio Ok, vamos lá então Para já vou aqui selecionar a missão Ok, está aqui Ai, está longe, maluco Ai, muito está longe Para já tenho mesmo de encontrar um carrito Para irmos até lá Será que há por aqui algum? Vamos ver Não Vou até ali à estrada e vou apanhar um carro Se não, nunca mais Ah, maluco, um jeep Ai não, é um carro mesmo Sabia que era um jeep, afinal não é Ai, isto é muito pesado, maluco Não é uma coisa mais rápida, se não chego lá amanhã Não digas que não passam aqui mais carros nenhum Ah, maluco, vem ali um Desculpa Sai do carro, se acha favor Sai, sai, e sai Bora lá então Não, não Não, não põe Vai sem querer Não, não põe Tanto, não põe Lone Não, não põe Vão lá pessoal, tem a ver aqui Um micro Ok, o micro está ok Por vezes esquece-me Se o tenho ligado ou não Depois era uma carga de trabalhos Se ele estivesse desligado Não havia som E obviamente não podia fazer o vídeo E lançar-lhe no Youtube Bom, enfim Um apartezinho, desculpem lá Ora lá então É um pouco longe Mas pronto Acho que de pressa lá chegamos Se não eu cortava Eu tinha de cortar o vídeo Tinha de editar, desculpem Tinha de editar esta parte Enfim Bora lá É que anda buggy, maluco Gostei, gostei Isto anda a conduzir com um carrinho de golfe Ok Ai, Havana Carrinha, como queiram chamar De regresso ao futuro Era tal e qual Era tal e qual Ok, estamos a chegar Já dei barraca Pronto, fazemos aqui um corta-matozinho Apanhamos um atalho E cá estamos nós Lá haver então o que nos espera nesta missão Bora lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Sei que Eu acredito... Eu já mostrei que Eu já test�로i que Eu já testo E eu acho que Eu já testo Eu já testo que Eu ainda testo Eu já presto Eu sei que Eu Também É você E eu Aí eu Eu vou te dar pra você. Você é desculpado? Eu apenas me desculpastei para você e você diz para mim que você é desculpado. Quem você trabalha com? Quem? Eu não estou à liberdade de dizer... Oh, não, não, não. Você está à liberdade. Na verdade, eu diria que você é desculpado. Quem? 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 Os irmãos de O'Neal. Os irmãos de O'Neal? Sim. Você me desculpa? Não. Porque com esses irmãos de O'Neal eu ouço um pequeno velho dizendo que eles têm um pouco de problema. Porque um deles vai ter que ser removido da cabeça do outro. F*** vocês! E f*** eles! Completamente louco este homem. Psicopata em todos os sentidos. Esta música é toda maluco! Isto é o que estou procurando! Isto é o que estou procurando! Ok. Vocês não conseguem ouvir a música mais uma vez por causa dos direitos de autor. Mas eles estão a ouvir metal. Metal pesado. Desculpem lá pelos meus cãezinhos que estão a ladrar. Mas pronto. Vamos lá então. Os O'Neal Brothers. Os irmãos O'Neal. Estragaram o negócio do Michael. Com estes tipos chineses. O que? O que? O que? Elwood O'Neal! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! É o negócio! O que é o idiota? É o negócio velho! É o negócio velho! Você quer discutir? Nós estamos na farmácia. Ernie, Earl, Walton, Wynne, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nós. Start writing those names on tombstones. Cause I'm on the way here. Os meus cãezinhos na escala. Não sei se vira algum gatinho. Ou algo do género. Mas pronto. Aí está. Escala-te. Deixa-te estar caladinho. Deixa-te estar caladinho. Enfim. Bora lá. Talvez tratar dos irmãos O'Neal. Não deve ser fácil com certeza esta missão. Ok. Vá até o ponto estratégico da colina. Está certo. Ora lá. F*** faz pouco barulho. Deixa-te estar caladinho. Cala-te. Eles não conseguem. Não conseguem pessoal. Jesus! Eu não conheço estes idiotas, mas nós sabemos que são idiotas. Vamos lá, vamos ver aqueles chineses. Destruiu o laboratório de Zonilz. Vamos lá escolher uma arma. Sei lá, talvez a Sniper para já. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou matar muitos de vocês. E eu vou torcer a sua cozinha. Não rebenta é? Estou vou te matar! Ah agora é que rebenta! E já fomos. Obviamente não foi uma boa estratégia. Enfim. Assim não pode ser. Repetir sim. Bora lá repetir. Oh! Quantos irmãos você tem? Inbredos! Não sei como eu vou fazer. Ok vamos ver de onde é que eles vêm. Ali estão uns. Tiver é aqui para te matar. Larga larga. Não, Trevor. Para trás maluco. Temos de recuperar a vida. Ok. Tralha. Isso. Recupera a vida maluco. Recupera. Bora lá. Vá lá. Vá lá, Trevor. Vá para lá, meu. Vá para trás maluco. Vá para lá. Vá para trás maluco. Eu não posso falhar. Aqueles tiros. Brutas, você tem os tiros. Não posso falhar. Eu não sei como eu vou fazer. Onde estão os outros Estão ali Meu Deus que eu parei-se de um E outro e outro Isso Parece estar um dentro de casa Ou lá em cima eu nem sei Foi-se Não me parece Foi-se foi-se Brutal maluco Ok não sei se vou que a shotgun Talvez a shotgun A curta distancia seja melhor para matar não é? Obviamente Bora lá então Matamos aqui um pessoal Esta área já vai estar um pouco mais Liberta para nós Andarmos a explorar aqui Ok E bora lá Está ali um Eu vou para a sniper novamente Aqui está Onde está Você quer ver competição no mercado? Onde está Está um cá em baixo Sai 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 Como é que Como é que é um Um Deve ter Deve ter Deve ter Com uma operação maior do que eu Tem que ter calma 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 Onde é que está o tipo Ah já ouvi Aparece 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 Já foste Muito bom Não deixe eles na casa Agora parece que há tipos dentro de casa Mas acho que é o mesmo já dentro de casa Vamos lá F*** O'Neill Corta-lo agora, agora Eu não pensei que ia acabar tão rápido Como é uma merda? Calma Vamos tentar encontrar uma entrada Você é f****** Você é f****** Vamos entrar talvez pelas traseiras Vamos tentar Uma caixinha Para nos curarmos Para restaurarmos um pouco de HP Brutal Vamos ver Vamos ver Ok está um ali E anda aqui uma mosca Como sempre F*** Ok de onde é que eles vêm maluco Onde é que eles vêm Estão aqui Parece que eles estão lá em cima Parece Estão aqui nesta casa Estão aqui Estão aqui Estão lá em cima Putz não F*** De onde? Estãoا aqui Estão aqui Estão aqui Estão ali Estão ali Estão ali Espero não ter de começar tudo de novo. Ok, já é... Já não é mal. Há pouco estava um aqui, não sei se continua aqui se não. Eu tenho que ter visto uma equipa ali fora, afinal não estavam. Aqui está, grande tiro. Ok, há pouco estava aqui um. Isto é para a rua. Tem tantos maluco. Vai lá maluco, aparece lá. Parece que para já eles não vão vir. Não parece uma operação maior. Eu sou você! Ei, volta para o seu f*** trailer! Ele está dentro, olhe lá! Ah! 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 Oh meu irmã, parece outra vez. Taino, da vez que o moleque am referee nos amigos vieis. Estás yourدا? Estás furado? Erro aqui? Oh mano... Ah! Tivemos um Psychoлек Murphy... Faltam um... Que musculpa trav grown em pessoas. Sim, tu começou a derrubar uma sombra crustália. É nem tenham recherche um próprio maker, irmão. Vamos ter mesmo que medir lá F*** Trevor Phillips mano F*** ele Vamos ver se podemos ir ao lado Ya f*** weirdo! Vá! F*** O'Neill F*** time Morreu Não, obviamente Vamos tentar ir à volta E surpreendeu-me Esta missa é tensa pessoal Não é nada fócil Não parece uma operação maior para mim Ah maluco, maluco o que é isso? Ei 3 mortos Esta foi muito estúpida No momento em que eu vou disparar Ele carrega a arma Ei, vá a sério outra vez Só podes estar a brincar comigo É F*** Trevor F*** Philip Você é um morto Você está morto Você está morto Vá-me fora Vá-me fora Ele não está tomando a nossa criação Isso vai ser complicado Você é louco? Não Você está na nossa casa agora Vá-me fora Vá-me fora Ai maluco Isto é complicado pessoal Bom, eu vou mudar de estratégia Vou mudar de arma Ok, vou meter a metralhadora Porque a caçadeira demora demasiado tempo a recarregar E eu não estou para isso Ai também tem habilidades especiais do Trevor Vá-me fora Aparece E morreu Vamos ver Não O que é que estás a fazer Trevor? Ah, por um bocadinho maluco Por um bocadinho Recupera, isso F*** O'Neil Ele está do outro lado, obviamente como há pouco Esta missão vai ser mesmo complicada pessoal Vá-me fora desta propriedade Como é que eu te abrigo? Ah pá, a sério O Homem da-me Deus Cristo mata-me É pá, esta missão está muito complicada Tá, tá pessoal Tá complicado Não está fácil Nós estamos aqui para te matar É 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 Vai lá, mas há aqui uma mosca, como sempre Moscas, enfim Vou tentar concentrar-se e eles puxaram Chato Não larga, não descola Ok E aqui anda É impressionante Isso Ok, parece que por aqui está limpo Mantenha-o lá em cima Ok, mantenha-o lá em cima Então parece que o laboratório é cá em baixo Oh shit Ele está aqui Não viremos mais perto, ok? Você ganhou, você pode ter o contrato Nós não temos a ambição, senhor Nós fomos errado, ok? Fomos um bom pedaço Isso é só como... Morra Há mais aqui? Parece que não Pressione L1 para pegar o galão de gasolina Pressione L1 para pegar o galão de gasolina Ok Para derramar... Selecione o galão e segure R2 Ok Deixe um rastro de gasolina para fora Está certo Vamos lá então deixar um rastro de gasolina E queimar o laboratório de metanfetamina E queimar o laboratório de metanfetamina É para ali E as moscas pessoal, sinceramente Parece que está aqui também um ponto amarelo Vou derramar aqui um pouco Está lá Está lá Humm... você riu isso Será que foi um ponto que deixei lá em baixo? Não percebi agora Mas ok Parece que deixei um ponto amarelo ali para baixo Um ponto por... enfim Um ponto por... enfim Onde não derramei gasolina Parece que... Já está Já já Ok Vamos lá Ui... Já estamos... Ok Temos o HP todo Tudo bem Aqui está Bora lá Herder isto tudo Dar cabo isto tudo Destruir isto tudo Vingar-nos dos irmãos O'Neill Vingar-nos dos irmãos O'Neill Ok... Ok... No rastro de gasolina Tudo bem Ok... 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 E ai está... O Trevor é em grande plano... Afaste-se da fazenda... Ok... Vamos afastar-nos da fazenda Só quero ver a casa Brutal Tomem lá Irmãos O'Neal Bora lá Trevor Já me afastei da fazenda Ainda não Ok gravar sim Está a missão cumprida Labirinto Cristal Muita bom Conseguimos então concluir com êxito a missão E conseguimos vingar-nos dos irmãos O'Neal Continuar Bom pessoal Com isto eu vou ficando por aqui Este episódio foi Um bocado estressante não é? Porque eu não estava a conseguir matar os tipos Mas pronto acabou por correr bem Ao fim de 5 ou 6 tentativas De 5 ou 6 mortos Conseguimos então concluir a missão Foi uma missão bastante interessante Bastante divertida Original E gostei bastante Ok? Se vocês por acaso gostaram também do episódio Deixem o like Se puderem partilhar com amigos e familia nas redes sociais Agradeço imenso que ajudem o canal a crescer Sejam novos por aqui Gostaram do conteúdo Querem receber mais Subscrevam que é totalmente grátis E nos vemos no próximo episódio de GTA 5 Obrigado pessoal Até a próxima Tchau